É aquele momento, então, o peito, ele tá criado, ó. Só que os meninos têm que pegar igual, e fiquem mais, e o que é o quarto? E a festa era assim. Claro. E a festa é assim. E a fruta é isso, a fonte do povo. Tem que não conquistar o seu negócio, eu quero ir para mim. Não é como não é. Aí vocês só olham pra mim, só que eu não vou ficar. Amém. 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 Amém.